Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Os prédios da rua João Ataliba Wolf são históricos no município de Itapes. Porém, eles vêm se degradando por ação do tempo. Além disso, colocam em risco pedestres que passam no local, tanto de dia quanto à noite. A prefeitura recentemente demoliu um dos seus prédios e, segundo informações, notificou os proprietários dos demais engenhos. Apesar de dividir opiniões quanto à demolição, os prédios são pontos escuros à noite e são usados como local de tráfico e prostituição, há muitos anos. Havendo assim a necessidade de receberem um destino pelo poder público ou pela iniciativa privada. Mas até o momento não se tem informações sobre projetos. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Deixe sua opinião nos comentários.